Tá, vamos lá. Vamos começar, então? Cada um faz o seu aí, né? Vamos. Não, não, a gente vai... A gente faz junto, ó. Se a gente discordar, a gente troca, beleza? Tá, vamos lá. Ó, o primeiro, evento. Qual será a duração da partida individual mais longa do Mundial? Fazer escolha. Nossa. Calma, vamos compartilhar as telas, então? Não, é a gente... Não, a gente faz junto. Qual que você acha? Mano, eu acho que de 45 a 49, não? É, se pá. Não passa de 50 minutos. É impossível passar de 50 minutos. Boa tarde. Mas é que 45 é muito? Eu acho que 45, 50. Não passa de 50. Impossível logo hoje. 45 chega, né? 45 chega. Tá, vamos, vamos. Fechou. Beleza. Pausa rápida no vídeo pra pedir pra você se inscrever nesse canal, dar like nesse vídeo e comentar calvo pra se livrar da calvície. Dessa forma você não perde nada do que acontece no cenário e me incentiva ainda mais a continuar fazendo meu trabalho. Então, vamos continuar o vídeo. Vamos lá. Quantos pentakills acontecerão no Mundial? Três ou mais, não? O play-in conta com o Mundial? Não, né? Conta, conta, conta. Três ou mais, então. No play-in sempre tem pentakill. Três ou mais. Qual dragão será mais abatido no Mundial? Ah, isso aqui é o 50. É o 50. É o 50. Mano, aqui é de zero a dois, não, mano. Roubo de barão? É muito pouco que acontece isso. Hoje em dia, não? É, zero a dois. Zero a dois, zero a dois. Quantos reverse sweep aconteceram no Mundial? Ai. Zero? Pô, no último acho que teve uns três ezinha. É reverse sweep. Não é contar dois a zero? É zero, é dois, zero. Depois faz três, dois, mano. É pra mim, é zero. Zero? Eu vou botar um, mano. Pra mim, é zero. Tá, pra mim, é zero. Qual será o campeão mais jogado em funções diferentes no Mundial? Ah. Ah, e é muito difícil, não? Pensa num flex hoje. Amumu joga jungle e sup. Certo. Vladimir joga mid e top. Smulder, talvez. Pode ter top e mid e bot. Tem pop, mal cai. Isreal. Não, ez é só mid e ad, pô. Cara, eu acho que pode ser pop, não. A pop pode ser top, jungle e sup. E ó, que pop tá forte, né, mano? Vamos pop, guys. Vamos pop, mano. Pop é uma ok, é aceita. Qual será o campeão mais escolhido durante a seleção de campeões do Mundial? Mano, o Smulder. O mais picado? O mais picado. Não, mas o Smulder tem muito ban nele. Tem que ser um campeão que não tem tanto ban. Vamos abrir estatísticas? Tem como colocar patch no Golden Gate? Tem, tem. Coloca champion. 14.18, não é? Presença. Ó, a Seju ainda tem 100% de presença. É, mas ela tem muito ban, tá vendo? Tem muito ban. Tem que ser um campeão que tem poucos bans, mano. Tipo, Hell. Olha ali, ó, Hell. Tá, tá ligado? Tem dois bans só nela. Cork também, um ban só em Cork. Cara, não tem Cork? Não, todo mundo joga de Cork, velho. Não, eu acho que Cork tomou muito nerf, viu? Eu acho que é Hell, viu? Vocês vão de quê, família? Eu vou de Hell. Eu acho que é algum sup também. Vamos Hell, vamos Hell. Qual será o campeão mais banido durante a seleção de campeões do Mundial? Cara, o mais banido tá sendo o Sejuani, velho. Sejuani, né? Ô, mas o Varus Polk tá muito roubado, não? Ô, tem o Rumble também, não? O Rumble tem bastante. Não, o Rumble tá nerfado, tá nerfado. Ah, é? A Aurora? A Aurora tá nerfado, gajo. Sejuani é bem da roubadinha, né? Ô, mas a Aurora é um bom palpite, mano. Não, vai que buga essa porra aí, fica desabilitado e a gente perde o bolo lá todo. É, é verdade. Não, vou pegar Varus. Eu vou de Sejuani. Quem terá a maior quantidade de mortes no Mundial? Tem Gravitar aqui? Ah, é campeão, né? Tô pensando em algum sup, cara. Alistar, irmãos. Pá, não. Nautilus, mas é que não tem muitos Nautilus no patch hoje em dia, guys. O que tem mais de sup é Alistar, Hell... E Leona, tá ligado? Não tem muito mais. Mas é Nautilus, mano. Não tem como é Nautilus, mano. Mas não tem, não tão pegando o Nautilus, tá ligado? Não tem mais Nautilus do que Leona, pô. Bom, eu vou Leona. Você vai Leona? Vou Leona. Eu vou Nautilus. Tá, vou Leona. Tem que ter a maior taxa de vitórias no Mundial. Cara, tem que ser um pocket pick, guys. Um pocket pick, não um pick tradicional. Pode aparecer de vez em quando, tá ligado? Pode ganhar. É que o Smolder, ele é sempre pegado. E o time ruim sempre pega o Smolder. E tu acha, antes dele perder, é muito alto. Por exemplo, se vai rolar um... Algum time contra... Um time muito bom, tipo, sei lá. Pain Game contra Bilibili. A Pain vai tentar jogar Smolder. Decidiu o meu, Ezinha. Decidiu o meu. Aurora. Eu tô pensando num pocket pick, assim, que pode aparecer, guys. Aurora é muito broken. Tipo um Skarner, tá ligado? Um... Ó, Ezinha, estatisticamente você quer... Ziggs... Kaisa, mano. Não, Kaisa vai ter muito pick também. É, Kaisa vai perder muito. Azir, hein, velho? Não? Desfado, tá? Ai, Azir não é vencedor. Ivern. Ivern é vencedor, não? É. Acho que eu vou de Ivern. Ah, você vai de Ivern? Acho que eu vou de Ivern. Eu fui de Aurora, eu fui de Aurora. Tá. Agora é de player, tá? Quem jogará com mais campeões diferentes no Mundial? O Shao Hu, tá? O Shao Hu? Tá. O Shao Hu, tá? O Ebus? Mas ele não tá tão bem, né, mano? Não, eu acho que eu vou de Queria, mano. Mano, eu vou de Chove, velho. Chove é bom também. Bom pop-it. Chove joga de tudo, mano. É que tu não sei se esse Mundial Queria vai lançar esses campeões muito diferentes. Eu acho que não é Queria, não. É, eu acho que ele tá jogando só mais de tanque, não, guys. O Viper é bom, hein, mano? Também. O Viper joga com muita coisa. Ou o Titan nada a ver? Caps? Não, o Titan vai acabar logo, rápido. Seus caras no Mundial que vai até a final. É que a The Carry tem pouca opção, guys. Eu não acho que vai ser a D, mano. Eu falaria Caps um tempo atrás, guys. Mas eu não acho que a G2 vai tão longe nesse Mundial. Porque eles estão bem chumbadinhos, tá ligado? Eu acho que eu vou de Viper, mano. É, a DC tem Kai'Sa, Varus... Mas o Viper joga com muita coisa, tá ligado? Zeri, EZ... Viper ou BIM? E aí, chat? Viper ou BIM? O BIM também joga com muita coisa, velho. Cara, será que eu vou de Viper, mano? Eu vou de Viper. Ô, mas a HLE vai longe. Vai, vai. Você sabe por que eles vão mais longe? Porque eles são CD1. Eles vão estar numa tabela melhor pra eles, tá ligado? Tá. O de Viper, mano. Também. Quem conseguirá a maior quantidade de abates em uma única partida no Mundial? Cara, quer a D, carry, hein? Tô zoando, galera. Calma. Elk? Elk, mano. Mano, o Elk, velho. Acho que é Elk, velho. Elk ou Pace? Mas, não sei. A GD tem um show. Mano, tem que ser coreano. Tem que ser coreano. Ó, tem que ser chinês. Tem que ser chinês. É, os jogos chineses é muito sangrento, né? É, chinês. Não pega coreano, mano. Aqui, eu fui de Elk. Eu, 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 eu. Quem terá o maior cadeado mundial? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quem conseguirá a maior quantidade de First Blood? Aqui é Jungle, mano. Cara, pode ser o Wei, não? O Wei? Mas não é o Wei que vai jogar, mano. Como você sabe que não? Eu acho que é mais ele do que o Chumbado. Não vai ser o Chum, não, né? O Canyon também, não? Canyon. Canyon? Acho que é Canyon. Canyon pra caralho, não. Ô, o Pinnut, Pinnut? Não, acho que o Canyon mata mais que o Pinnut, pô. Cara, eu gosto do Pinnut, p***a do... Vou de Pinnut. Tá, eu vou de Canyon. Quem conseguirá pelo menos um Pentakill? Titanzada XSQD, né? Elk também, não? Aqui é XSQD. Pays, não? Eu vou de Pays. É? Ele de zero e sempre dá um jeito de pegar o Penta, mano. Pays ou Vipers, chat? Pera aí, pera aí, Zinha. Jack Love, viado. Que Jack Fraude o quê, velho? Mano... Ô, ele é o melhor AD da China, mano. Claro, pá. Ele é melhor que a Fraude, velho? Vou de Viper. Eu vou de Jack Love. Eu vou de Viper. Tá, vamos lá. É o último afileiro, hein? Equipes. Que equipe de uma região com, no máximo, segundo o Cid, chegará mais longe do Mundial? Vem. Não, é PSG, tá? É PSG, mano. É PSG, velho. Mas vamos bem, mano, pela... O que é PSG, tá? Com esses caras aqui, mano? Olha isso, ó. Tem nós. Tem VCS. Tem Rainbow Seven. Vem Fuki, Fuki, Panda e PSG, Talon. Fuki, Panda. É isso, mano. Fica a PSG aqui, velho. Ó, gás, quem quiser sonhar, vem game. Tru da Tru, PSG, Talon. É injusto, mano. É injusto. Que equipe sairá mais vitoriosa da partida mais curta do Mundial? Caralho, viado. Gen D? Mas Gen D pega quem, viado? Ah, mas não importa. Se eles pegam uma FlyQuest, eu sou uma Flanatic, eu acho que é 15 min, não? Ou eu prefiro a SKT, mano. Será? A SKT tá full chupado. Mano, a SKT mete mais o louco que a Gen D, não, mano? A Gen D é muito bom. Não, a Gen D joga nos jogos bem rápido, mano. Ou, pior que o pessoal falando pra pegar PSG, não é um palpite ruim, tá, mano? Eu tô ligado, tô ligado. No play-in, né? Palpite muito bom, mano. Palpite muito bom, PSG, Talon, mano. Muito. E se eu pegar uma 100 Thieves aqui, amassar o Rainbow Seven no play-in? Não, nem poderes. Não amassa? Pô, a gente não botou o Gala em nada, hein, mano? O Gala nem tá ou tá? Ah, não, tá. A LNG tá assim. Tá, tá. Não, mas é tapar, é tapar. Tá, tá. Mano, eu vou de Billy. Você vai de Billy? Eu vou de Gen D, mano. E a equipe roubará o maior número de barões no Mundial. Ah, mas daí... Ah, isso aqui... É, eu vou botar a pé, hein, pô. Qual que é o time que não vai estar ganhando que pode roubar o Baron? Tá ligado? Tipo, esse é um time que provavelmente não vai estar ganhando. Tá ligado? DK? DK. Ou, DK é um bom palpite, porque, tipo assim, eles não ganham da Billy Billy ou da... É o Lucid? É o Lucid, o Jungle? Ah, pode ser. Gostei, gostei. G2 também, não? Cipá? O Iike? Faz umas loucuras? Ah. O Lucid de Lee, sim, tá ligado? O Pinoch não é roubador de Baron? Mas o Pinoch provavelmente ele pode estar ganhando a partida, não? Não tem roubo, né? Se tá ganhando, não é roubo. É, não. Vamos DK, vamos DK. Que equipe vencerá o Mundial? Eu vou de... Eu vou de G2, mano. Eu vou de... Eu fui de... DK. Vencedor do Mundial? Não, não. O do roubo do Baron. Ah. Agora, Mundial... Eu vou de Gendie ainda. Não é Gendie, mano. Eu vou de Lendie. Não é Gendie. Cara, pra mim, ou é Gendie ou é Billy Billy. É HLE, mano. Que HLE, cara? É HLE. Ganharam na cagada. É HLE, mano. Mano, a Gendie é pipoqueira, viu? Não é, não é. Mano, posso cravar? Vocês vão me chamar de lunático. Hã? T1. F***. Contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos. T1. Pode clipar e me cobrar depois, tá? Pode clipar. Clipa em Cachose. Que equipe jogará com mais campeões diferentes no Mundial? T1, não. Acho que é T1, daí. G2, não? É verdade, tem G2 também. Cara, eu fico entre G2 e T1, mano. Mas acho que é G2, velho. É que a G2 vai ser eliminada rápido, né, velho? É. Exatamente. Tem grande chance, tá ligado? Cara, eu vou de Billy. Vai de Billy? Billy ou Tess? O que você acha? Ah, entre esses dois eu prefiro a Billy, daí. Billy, né? É. Eu vou de Billy também. Eu vou de Billy, eu vou de Billy. Tá aí, gás. Gás, isso aqui é um bolão, mano. Mano, mas isso aqui é legal. A gente, a gente vai acertar tudo. Eu boto fé. Top 5K ganha Viego campeonato. Pô, mas tomando isso tudo aqui dá 5K? Como tem escolhas? Ah, tem escolhas lá, ó. Cadê? Fazer escolha, ó. Escolha da fase de entrada lá em cima. Vai em escolhas. Quem vai passar? Eu vou colocar PSG. PSG de um lado. E o Oran Trips do outro. Ai, não é, vindo. Não é o Oran Trips? Não é. Quem você acha que vai ser? Não é essas Fuku Fuku Búfalo? Não, Fuku Fuku não, cara. Certeza, vindo. Certeza. Coloquei a PEN, tá? PSG e PEN. One Hundred e Marines. Ah, pode pôr dois? Ah, não é PSG e PEN, mano. É PSG e Mad Lions, velho. Então bota aí. Então bota você. Como você tem coragem aí. O Clipo Svald vai clipar você, tá? Colocando Mad Lions e PSG. Mano, mas é o One Hundred e Tives. Daquele sniper é ruim demais, vizinha. Cara, mas o Quad ou o Quid dá gap ainda com o River, velho. E o AD? Quem que é o AD? É o One Hundred. É ruim, a bota aí não é ruim, mano. Até esqueci o nick do... Eu fui, tá? Eu fui. PSG, One Hundred, Marines e PEN. É, líderes. Cara, eu coloquei Mad Lions, PEN, PSG e One Hundred. Não, eu não acho que isso aqui é adulto não, tá, guys? E o Fuku Fuku? Se quiser o adulto, tira o PEN e coloca o Fuku Fuku. É aquele chugou? É o time do EVE. Não, isso aí é o da Vikings, pô. Ah, é os japoneses, né? Fuku Fuku é o panda e é os japoneses. Fuku Fuku é panda, não é? Fuku Fuku é japonês, mano. Você acha que, tipo, uma DFM da vida vai pro mundial, mano? Tá, é isso, rapaziada. Fizemos? Fuku Fuku é o que você acha 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 que você A CIDADE NO BRASIL